Seleciona as bandes da coach, vai ser forte Tudo destacado de Tommy Makocha Maloqueiro, elegante, marranto Tatuado, a cara do golpe Burjilê, pro classê de White House Nove do ano, modelo esporte Da bem quando fit, ela não existe Faça o convite, é teu dia de sorte Ela desce no chão, vê assim que nós vai Tentando condição, tá gostosa demais Intimo envolvente, ela sabe o que faz Eu vou lá na minha frente, olhando pra trás Nessa situação, você me satisface Eu chamo a atenção, essa mina é sagasta Gostar de correr, perigo é que hoje é lá Se envolveu na minha caminhada Tá jogando a bunda, a bolsa quebrada Mantida, treinada, de lá, bela mafa Mas bela da mafa é bola e mostra que é brava E não para Ela se envolveu na caminhada Tá jogando a bunda, a bolsa quebrada Mantida, treinada, de lá, bela mafa Mas bela da mafa é bola e mostra que é brava E não para Seleciona as bandidas, a coisa vai ser forte Tudo destacado de Tommy Makocha Maloqueiro, elegante, marranto Todo tatuado, a cara do golpe Burjilê, pro classê de White House Nove do ano, modelo esporte Cabia confit, ela não existe Faço convite até o dia de sorte Ela desce no chão, veste que não esvade Tendo condição, tá gostosa demais E te me envolvendo, já sabe o que faz Eu vou lá na minha frente, olhando pra trás Nessa situação, você me satisfaz Quer chamar a atenção, essa mina é sagasta Gostar de correr, perigo é que hoje é lá Se envolveu na minha caminhada Tá jogando a bunda, a bolsa quebrada Bandida, treinada, de lábio, ela amafa Mas pela da máfia, é bola e mostra que é brava E não para Ela se envolveu na caminhada Tá jogando a bunda, a bolsa quebrada Bandida, treinada, de lábio, ela amafa Mas pela da máfia, é bola e mostra que é brava E não para Seleciona as bandidas, a coisa vai ser forte Tudo destacado de Tommy Makocha Maloqueiro, elegante, marranto Todo tatuado, a cara do golpe Kudleip, câncer de Whitehorse Nave do ano, modelo, esporte JB Confit, ela não existe Faço convite, é teu dia de sorte O dia de sorte